O que está linda? O que está linda? Usar ela É? Acabou que está moradinho Moradinho É isso Você está feliz com a liga? Sim E você está feliz com a liga? Sim É isso 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 O que é isso? O que é isso? O que você quer dizer? A gente vai dar uma panela Um pouquinho Dizendo 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 Vamos lá.